Fala galera, bom dia, eu sou o Pedro Andreotti, alguns me conhecem como Pipo, outros como um bar não, e o dia de jacaré de hoje é comigo, então vai se acostumando com esse rosto que o rugby amassou nos últimos 14 anos, antes do rugby eu era bonito. Devido a essa pandemia, todo mundo teve alteração aí na rotina diária, eu também tive, estou trabalhando de casa, fazendo home office, eu trabalho com suporte de TI, atendo o grupo Votorantim do Brasil inteiro. Então a minha rotina durante o dia é essa, até as 16 e 12 eu estou trabalhando e eu vou interagindo com vocês aí nos tempos que eu tiver livre. Vou fazer um resumo rápido aí de como eu conheci o rugby e como tem sido esses últimos 14 anos aí dentro desse esporte maravilhoso. Bom, eu conheci o rugby entre abril e maio de 2006, através do Augusto, ele morava junto com a vó dele na época, na rua da minha casa e acabou me apresentando a esse esporte. Eu lembro que em 2006 quem dava treino era o nosso glorioso Eds aí, que graças a Deus trouxe aí o rugby para jacaré em 2003 e muita gente foi contaminada aí com essa modalidade. O treino era na prainha e logo no primeiro treino teve um super touch que a molecada na época adorava, que é como se fosse um jogo, tem tackle, né, tem o contato físico ali e eu sem saber regra nenhuma, teve um run aqui na minha frente e eu acabei tirando a bola para jogar. Até hoje que eu tirei a bola do chão e fiquei olhando para um lado e para o outro que nem bobo, né, perdido, sem saber o que estava fazendo ali e nisso veio o Ítalo e deu um tackle no meio do meu estômago. Cai com as quatro rodas para cima, fiquei cheio de areia no corpo. E aí meio sem entender o que tinha acontecido, estava ali a milanesa, parecia que eu tinha sido atropelado por um caminhão, eu levantei meio desnorteado assim e pensei, putz, é esse esporte que eu quero ficar. De lá para cá muita coisa aconteceu, em 2006 na época só existia uma categoria, se eu não me engano era M18 ou M19 e aí em 2007 foram surgindo novos atletas, surgiram novas categorias, a gente foi formulando aí uma categoria de base. Veio grande parte ali da categoria de base, dos 15 aos 19 anos de hooker e na categoria adulta eu tenho jogado poucas vezes de pilar direito e na maioria das vezes pilar esquerdo. Nesses 14 anos de rugby, se eu for resumir para vocês todas as aventuras, todas as histórias, tudo que o rugby me proporcionou eu vou ficar aqui um bom tempo, isso não vai dar para ser postado apenas em um dia, então manda aí para mim o que vocês querem saber. Cara, se fosse antigamente até dava para arriscar, mas hoje em dia o clube está cheio de chutador bom e para ser um bom chutador tem que treinar muito, são muitos cálculos e eu infelizmente não tenho tempo para treinar chute. Escolher uma pessoa só é difícil, desde que eu entrei no rugby até hoje eu admiro muitas pessoas, jogadores, treinadores, pessoal aí da comissão técnica, da diretoria, torcedor, pai e mãe de atleta. Lembro desse lance até hoje, a gente já era M17, fomos até campeão desse campeonato, ele é o pai do guerreiro no teatral, eu dei uma trombada com tanta força nele que eu achei que eu ia derrubar ele, fez um barulho enorme, só que ele nem se mexeu, aí eu tive que dar a volta nele porque por cima... Cara, quem não teve nenhuma loucura ainda no rugby, eu acho que está no esporte errado, que o rugby é um esporte de louco, mas uma loucura que eu já fiz no rugby foi uma vez ter fingido que quebrei a perna, eu virei o pé porque eu tenho uma flexibilidade e aí a galera acreditou que eu tinha quebrado a perna. Cara, nesses 14 anos de rugby teve muita viagem e para mim todas são as melhores, tem muita coisa boa que acontece, engraçada, mas uma em especial, foi a primeira vez que eu saí do país e ainda estava junto com meus irmãos, a gente foi jogar pelo São José lá no Uruguai. Aí Moisés, você tá ligado porque que é curupira, né? Que o curupira é aquele folclore brasileiro que tem os pés virados para trás, né? E aí galera, acabei de chegar aqui na Arena EcoCross, tô voltando a CrossFit hoje, seguindo as recomendações da OMS aí ó, treino individual, particular, exclusivo, sem contato com outras pessoas. Então Augusto, eu podia citar aquela final que a gente perdeu para o Ilhabela no Leopardo porque você errou um drop, mas tudo bem, deixa pra lá que no ano seguinte a gente foi campeão do Leopardo, mas um momento marcante aí no Glorioso foi a estreia do brasileiro na primeira divisão contra o Curitiba em 2015. Cara, se eu pudesse dar um conselho para todo mundo é aproveitar aí cada viagem, cada treino, porque todo momento no rugby aí é especial, cara, e o tempo passa e a saudade fica. Mas já que você pediu para falar um momento, né, eu acho que o título em 2017 aí de campeão brasileiro foi algo muito especial, alguns jogadores sonhavam com isso desde moleque, dentro dos 14, 15 anos, quando começou a jogar rugby. Ô louco, Bledon, quer me fazer chorar aqui nos Storm, mano? Obrigado aí por esse elogio aí, também é uma honra dividir o campo com você, cara. Pra mim você é um exemplo aí de primeira linha e de atleta dentro e fora do campo. O que me mantém ligado no rugby até hoje vai me manter ligado aí pra sempre, né, procuro passar pro meu filho e pras próximas gerações que eu tiver, é que o rugby já agregou muito valor na minha vida e nada mais justo do que eu retribuir de alguma forma. Vai embora, vai embora, vai embora. Obrigado. Obrigado. Por hoje é só galera, uma boa noite, obrigado a todos que acompanharam aí, foi legal estar interagindo com vocês, caso queiram bater mais um papo é só me adicionar aí no Instagram se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tamo junto, valeu!